E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E dessa vez eu trago pra vocês a lista de eventos do dia 8 de dezembro, dia 22, que traz acima de tudo um novo personagem, nosso jogo querido. E nós vamos falar como esse personagem vem pro jogo e tudo mais, mas antes de mais nada, aquele lembrete, caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações, deixa o like e bora conferir essa lista juntos. Vem comigo! Beleza galera, então vamos começar aqui com a lista de dezembro 8 a 22 de dezembro. Então tudo menos a lista de Natal, talvez tenha uma lista também de eventos pré-natalinos, eles em geral mandam isso também. Tendo essa lista, chegando, a minha ideia é cobrir. Mas até lá, vamos com essa lista aqui. Começando dia 8, nós temos Roda da Fortuna, vamos ver se finalmente chega algum personagem legal aí pra gastar aqueles cristais que faz tempo aí vieram dados aí em evento pela Fingervan. Nós temos aqui também, né, dia 8, um Time Limit Gift Pack, que vamos ver quem vem, mas é por grana mesmo, de qualquer forma. Nós temos um Fight Fashion Sale, que é a venda de roupinhas antigas, né, personagens mais antigos. Vamos ter, tudo no mesmo dia, Boss Exchange. Já trouxe vídeo, inclusive no canal, eu tenho um vídeo bem recente do último Boss Exchange, mostrando se é ainda válido aquilo que eu falei no meu vídeo de Boss Exchange aqui do canal, explicando tudo o que você precisa saber sobre Boss Exchange, se aquilo era ainda válido e quanto que gastaria hoje em dia pra conseguir um Boss lá. Mas esse vídeo tá só pra membros. Então, esse é o tipo de conteúdo exclusivo que você tem pra membros, testes que eu faço com personagem, S-Max, etc. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo e quer dar uma força extra pro canal, sempre lembrando, só clica em Seja Membro, faz parte aí da família Ioiô. Então, vai ter aí o Boss Exchange. Também, no dia 8, vai vender armas de personagens antigos. E vai ter uma das primeiras fashions de personagem mais recente, é da Codes Athena. Provavelmente, então, ela vai tá aí de volta, só que agora por Gift Pack. Vamos ter Pack de DPS, pra dar upgrade em DPS. Nós vamos ter a mesma coisa, Pack pra dar upgrade em Tank. Então, o Tank a gente já sabe quem é, que é a Athena. Agora, o DPS é o Clark. Então, de novo, vai vir coisas pra pegar o Clark, inclusive a arma. Também, no dia 8, vai ter a volta da arma da Athena, volta da arma do Clark. Tudo isso com Spend for Rewards. Essa aqui, muito provavelmente, quase certeza, vai ser a volta da arma que vale a pena investir, que você consegue uma arma e meia por 30 pau, sai bem barato as armas. Quase duas armas aí, por 30 mil. Tá bom. Além disso, nós temos um evento de recarga, single top-up. E isso tudo dia 8. Finalizou dia 8. Dia 9, tem clone do Orochi Ashiro. Também vai vender a outra fashion aí do Pack. Em geral, sempre esses Pack vêm dois personagens. Um, a gente viu o Tank a Athena. Um, a gente viu o DPS sendo o Clark. A roupinha do Clark vendendo aqui no dia 9. Dia 10, nós temos clone do Goinitz. Dia 11, começa um login gift. Ou seja, aquele negócio que você vai logando todo dia recebendo uns cacarecos. De uns tempos pra cá, a Fingerflin tem dado frag de personagem API 15. Mas, infelizmente, nenhum que deu até hoje, deu pra gente completar. Então, eu espero que volte alguns dos API 15 mais antigos pra gente poder finalmente completar. Agora, o que tá rolando muito é frag de personagem que acabou de sair no leilão. Tá? Também, Raiden teve, se eu não me engano, no retorno, teve leilão ou quando tem algum evento, né? Teve da Mizex, teve da Mian, e agora, talvez seja da Tenno Clark. Então, não tô botando muita fé que eles vão finalizar aqueles API 15 que eles começaram a dar, infelizmente. Vai ter uma lojinha pra trocar coisa. Fiquem espertos aí, essas lojinhas. Não dá pra saber exatamente o que que vai ser. Mas, de repente, você precisa de pedra pra pular portão, esse tipo de coisa. Fica de olho. Aí, a gente tem uma máquina de gacha de suporte. E esses suportes vão ser a Mai, excelente. Saiki, trouxe aí pra vocês. E é meh, muito tarde. Mas, dá uma olhada, tanto da Mai quanto do Saiki, já estarem no canal, os vídeos falando detalhado. Contando se vale a pena, se não vale, pra quais times, etc. E também, chegando agora, da Angel 14. Angel 14, vai ter vídeo explicando se vale a pena ou não, e o que que faz, saindo primeiro pra membros também. Aí, no outro mês, sai pra galera. Então, primeiro exclusivo aí pra membros. Vai também vender suporte mais antigo. Vai ter evento de núcleo, draw de núcleo, de parte, draw de parte. Também, evento de dar draw em chip, chip vermelho lá, tals. Que você recebe de volta, é um ótimo evento. Draw de cosmic power. Tudo isso com spend. Com evento de gasto. E, provavelmente, aquele evento que você gasta uma quantidade lá, 30 mil, alguma coisa assim, 27, eu acho que é. E você recebe 80 flags dos suportes que estão aí disponíveis. Nesse caso, o Mai, Saiki ou Angel. Aí, dia 15, galera. Então, tem um salto aqui do dia 11 pro dia 15. Vai ter campanha e elite, dropando itens. E aí, você vai ter uma loja, também aqui, exchange store, pra trocar esses itens por recompensas aí, por prêmios, sei lá, por outras coisas. Diz aqui que já tem a ver com natal, porque são sinos de natal, tá? E packs do gato, tá? Então, essa lojinha, pra mim, vai ter algumas outras coisas, obviamente. Mas, vai ser focada em pegar o gato? Acho que sim. Então, você vai ficar trocando por frag do personagem? Vamos ver. Agora, também vai ter um evento pra comprar SP. Não costuma valer a pena. Dia 15 também vai ter o fashion da Kula 13. Porque vai ter um time limit gift pack, que provavelmente vai ter a Kula lá também. Por dinheiro, né? Não vale a pena. Fighter equipment pack pra tank. Então, pra você upar o tank, upgrade pack da tank também. Pra você upar a sua Kula. Também não vale a pena. Aí, vai ter equipment pack de gank. Também upgrade pack pra gank. Também não vale a pena. E no próprio dia 15, já tem uma lojinha pra vender arma. Aqui diz que vai ser da Mian. Basicamente, aqui só diz da Mian. Então, sei lá, cara. Pack da Kula e arma da Mian. Não tem arma da Kula. Arma da Kula só provavelmente pelo gift pack. Uma bagunça. É, só bagunça. Mas tudo bem. Arma da Mian, pack da Kula, fashion da Kula e gato no eventozinho. Resumindo aí. Dia 15 também. Outro evento de recarga. Dia 16, clone da Angel 14. Vai ter fashion do Ralph. No dia 16. É umas coisas meio aleatórias, né galera. Tá bom. Aí no dia 17, clone da Elizabeth 11. E vai ter terminado o login gifts anterior. E vai ter um novo login gifts aqui do dia 18 ao dia 23 de dezembro. Então, apesar da lista só ir até 22, já tem um evento que vai até dia 23, porque é tudo bagunçado mesmo. É, só bagunça. Vai ter um novo boss exchange. Esse sim, de 18 a 22. Vai vender uma outra roupinha. Esse aqui é basicamente de personagens antigos. Então, não é especificamente de um personagem. Também, de novo, arma de personagens antigos. No dia 18 também. Ou seja, tudo isso dia 18. É um dia com bastante coisa. Vai ter evento para draw de fight soul. Não sei se vai chegar a nova fight soul aí que chegou no Taiwan recentemente, né. Que o pessoal postou aí. Não acredito. Mas, vamos ver. Vai ter conversor de runa. Vai ter evento para draw de runa. Nada disso vale a pena. Bem, conversor vale a pena. Se você tem as frags de runa vermelha, vale a pena. Você gasta 500 diamantes e pega uma runa, né. Mais as frags lá. Então, beleza. Mas, o evento de draw de runa não vale a pena. Obviamente, é melhor esperar. Para ter outro tipo de evento. Outro evento de draw de ship. Tudo isso dia 18, galera. Outro evento também para draw de cosmic power. E isso tudo aí que eu falei. Vai vir com um outro evento de gasto. Deve ser o evento de gasto da fight soul. Você quer saber. Ah, galera. Está me perguntando. Ah, mas vale a pena investir em fight soul agora? Bem, a não ser que venha uma fight soul muito punk aí chegando agora. Eu seguraria a bronca. Porque o Natal está aí, né, cara. Ainda mais agora vai ser dia 18 isso aqui. Vai ter uma, duas semanas aí para o evento de Natal slash barra final do ano. Então, segura a bronca, galera. E a última coisa aqui da lista é um fashion pack do gato. E aqui está para dia 17 de dezembro. Então, tem as coisas para o dia 18. E aí, claramente, os caras esqueceram dessa fashion. E colocaram por último mesmo e dane-se. Então, vai ter sim a fashion do gato. Aquela fashion da Kula era da Kula mesmo. Não era um erro. Porque eles só esqueceram de acrescentar que também vai ter a do gato. Então, vai ter o gato por packs e por campanha. O que é mais interessante nessa lista? A vinda da Angel como suporte. E vários eventos repetidos aí de Fight Soul e tudo mais. Ah, vai vir a Atena, né, e Clark, as armas. Para quem estava esperando aí um evento mais lucrativo. É isso, galera. É bem, assim, o grande destaque, sem dúvida, é o gato, né. Um personagem aí que já não faz mais nada. Vai ter review, faço review de todos os personagens no canal. Vai ter análise detalhada. Mas já está tarde demais para eles. Já vou adiantar aqui. Então, a não ser que a sua conta seja uma conta nova. Aquela coisa, vem super barato. Aí, eu vou falar mais no meu vídeo. Eu não vou me estender muito aqui. Beleza? Vocês vão ver para quem que eu acho que ainda vale a pena. Mas, realmente, é um personagem bem defasado já. Está chegando só para cumprir tabela. Mas, pelo menos, espero que seja de um jeito que eles deem o personagem. E não que a gente tenha que gastar diamante ou qualquer coisa. Parece que vai ser assim. Que a gente não vai precisar gastar nada. Fechou? Então, é isso. Esse é o grande destaque. Como eu falei, mais uma coisinha ou outra. Mas, é isso. Vamos esperar a lista pré-natal e natal. Essa sim, eu estou mais empolgado em cobrir e tal. E estou interessado, ansioso para saber o que vem. A gente sabe, a grande, já saiu até no Data Mine. A grande novidade é, que não é novidade, é que muito provavelmente vai vir o Ash. A gente tem falado isso por meses. Realmente, parece que ele já está até lá. Dolores, a gente também comentou que poderia ser de graça. É possível também. Então, estou ansioso só para confirmar essas coisas. Assim que chegar, eu quero cobrir, como eu falei, e trago para vocês. Mas, por enquanto, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. E deixe o like, não esquece não, dá aquela força para a gente. Um abraço e até a próxima.